Bom dia, vereador, estamos aqui hoje iniciando a vacinação dos profissionais de educação visando o retorno às aulas. Bom dia, povo de seropédica. Quero estar aqui, estar agradecendo ao nosso secretário de saúde que esse é um marco que está acontecendo em nossa cidade. A gente, desde o início do ano, vem lutando por isso, o retorno às aulas, principalmente das crianças, que hoje a gente consegue esse início da vacinação. Isso é muito importante para a nossa cidade. Eu quero agradecer aqui ao senhor, doutor René, por esse feito, junto ao prefeito professor Lucas. Obrigado, prefeito, por ter nos atendido. Eu acredito que a nossa população agora, com o retorno às aulas, vai melhorar a nossa qualidade das crianças com tudo. Muito obrigado, prefeito, por tudo. Obrigado, doutor René. O novo tempo é agora. Um abraço.